Será que é de Campinas, Guarani da capital? Pro Palmeiras sua glória é a Copa, Leucinha, quem diga que isso é o Mundial? A estrela tá no monto, é vermelho igual eu sangro de rir quando vem falando que o verdão tem Mundial. Tô risada até canso, não consigo pegar ranço, meu humor é meu, isso é tudo certo, isso eu me temar. Não tem Mundial, Mundial, nem a pau, Mundial, nem a pau, sem Mundial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL